Bom dia galera, mais gravação hoje, vou tomar aquele meu pré-treino agora, pra dar ativada no dia, é preciso né, porque hoje tem mais duas gravações, mais duas gravações, então tem que ter bastante energia, tem que estar ativo, valeu! Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez em Sorocaba, na CF Cálido, e hoje tem meus dois convidados aqui, o Kaique e o Bruno, que hoje a técnica tá massa, hoje vai ser técnica de Hang Power Clean, Hang Power Clean, vocês estão ligados, que tudo que é power é agressivo, é ou não é? Vamos pra cima ou não vamos? É isso aí! Vamos, 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 vamos! Como a técnica de hoje vai ser só o Hang Power Clean, vamos aquecer então pro movimento, pro povo entender que você vai fazer movimento de muita explosão, e... E, tudo tá sendo, mano! Aquecer, aquecer! Importante, importante! Recebi a barra pro cotovelo bem, mas... Então... Aquece bem! Então galera, vamos lá! Vamos lá! Fazer o Hang Power Clean! Primeiro! Tirar a barra do chão, estufar bem o peito, selar bem as costas, e na hora que posicionar a barra acima da patela do joelho, o ombro tem que estar na linha do joelho, e o peito bem estufado, as costas bem seladas, e a perna um pouco flexionada, porque se a perna estiver bem estendida, você vai usar tronco e braço, e não vai conseguir encaixar bem o peso no ombro. Então, perna um pouco flexionada, braços estendidos, estendeu bem, recebeu bem o peso assim, no... é assim! O peso é bom demais! Levantar o peso é bom demais! Levantar o peso é bom demais! Música Importante galera, a extensão do movimento, quer dizer, tripla extensão. Por que tripla extensão? Você tá com movimento aqui, você tem que estender bem o corpo, fazer a puxada, espaçar e encaixar bem o movimento, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir dar altura para encaixar o movimento e estabilizar ele bem. Então vamos lá, como eu aumentei mais a carga aqui, tem 160 kg, vou colocar mais potência, mais extensão e pra cima, não tem segredo, é agressivo o movimento, é agressivo, vamos que vamos! Bora, bora, bora! Música 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 É isso aí galera, valeu, hoje a técnica foi de Hang Power Clean, obrigado aí Caíto mais uma vez, obrigado aí o convidado Bruno aí, tamo junto, se inscreva no canal, deixa seu like, comentem lá qual técnica que vocês querem para o próximo vídeo, é isso aí pessoal, mas primeiro técnica, 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 valeu! Música 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 Música